Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha minha flor de cera, que linda! Toda florida, tem uns cachinhos para nascer a flor. Outras flores para abrir, umas flores abrindo e outras flores já abertas, muito lindas. Elas soltam um aroma maravilhoso e ela pegou através de estaca, galinho. E nunca floriu tanto quanto agora. Estou encantada, encantada com essas flores. Não me canso de admirá-la. Muito, muito linda. Está cheia de abelhinha na flor de cera. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, comente, compartilhe. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Se inscrevam também. Obrigada.